Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre misericórdia. E o tema do nosso programa hoje é É necessário celebrar a misericórdia. O apóstolo Paulo no fim da vida dizia Agora aguardo a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Para Paulo, a coroa da justiça era a colheita do Evangelho que ele tinha semeado entre os povos. O seu plano apostólico era semear a verdade, a boa notícia do Evangelho, até os confins do mundo, até então conhecido. Continua a verdade que cada um colhe o que semeou. Ouçamos o que o Papa nos diz hoje sobre a misericórdia que devemos plantar e colher. Agora é tempo de olhar para diante e compreender como se pode continuar com fidelidade, alegria e entusiasmo a experimentar a riqueza da misericórdia divina. As nossas comunidades serão capazes de permanecer vivas e dinâmicas na obra da nova evangelização, na medida em que a conversão pastoral que somos chamados a viver for plasmada dia após dia pela força renovadora da misericórdia. Não limitemos a sua ação, não entristeçamos o Espírito que indica sempre novos caminhos a percorrer para levar a todos o Evangelho da Salvação. Em primeiro lugar, somos chamados a celebrar a misericórdia. Quanta riqueza está presente na oração da igreja quando invoca a Deus como Pai misericordioso. Na liturgia, não só se evoca repetidamente a misericórdia, mas é realmente recebida e vivida. Desde o início até o fim da celebração eucarística, a misericórdia reaparece várias vezes no diálogo entre a Assembleia Orante e o coração do Pai, que rejubila quando pode derramar o Seu amor misericordioso. Logo na altura do pedido inicial de perdão, com a invocação Senhor, tende piedade de nós, somos tranquilizados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É com esta confiança que a comunidade se reúne na presença do Senhor, especialmente no dia semanal que recorda a ressurreição. Sejam misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Amai os vossos inimigos, Fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Vós, porém, amai os vossos inimigos, Fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então, será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Rezemos. Senhor Jesus, que saibamos semear teu amor e tua misericórdia por onde quer que andemos. Que nossos passos sejam iluminados por teu amor, hoje e sempre. Amém. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Voltaremos a nos encontrar aqui, pela Paulinas Web Rádio, amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Para celebrar os 150 anos da escolha de São José, como protetor da igreja, você encontra na Paulinas, o texto e a novena a São José. Um livro com os mistérios do protetor de Jesus, além de todo o roteiro, para você pedir a intercessão do esposo de Maria. Terço e novena a São José. Tem na Paulinas Livraria.